Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa terça-feira pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tem muita coisa aqui pra gente falar, tem a viagem de Paulo Brax pra Europa, né, pra se reunir com a 777, a gente fala sobre isso, vamos falar sobre a volta de Riquelme, que depois daquela grave lesão voltou a treinar com bola, vamos falar sobre reforço, né, o Vasco deve anunciar ainda hoje a chegada de mais um jogador, vamos falar também sobre a questão do Maracanã, né, o Vasco está aguardando uma decisão judicial pra hoje, pra definir se esse jogo vai acontecer ou não no estágio do Maracanã. Então, tem bastante coisa pra gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta, antes da vinheta eu conto com você, deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, já passamos de 191 mil vascaínos aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, se você não for inscrito, se inscreva que a gente tá em busca aí dos 200 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil, você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, hein. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e você nem sabe, faça uma consulta com a Mais Ágil, eles fazem toda a burocracia pra vocês, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá aparecendo o telefone aí na tela, você vai pro WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido e a Mais Ágil vai solucionar isso pra vocês, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa falando sobre o diretor de futebol do Vasco da Gama, né, o Paulo Brax, que viajou ontem à noite pra Europa, onde ele vai se reunir com os executivos da 777, né, e também executivos de outros clubes que pertencem à 777. É a informação do canal Atenção Vascaínos e todos os sete dirigentes, né, dos clubes do grupo estarão reunidos lá pra definir o orçamento pra janela do meio do ano. Então o Paulo Brax vai lá também pra definir quanto o Vasco vai poder gastar na janela do meio do ano, que é onde o Vasco deve fazer um outro investimento maior, né, pra reforçar a sua equipe. O Vasco que gastou mais de 100 milhões de reais em contratação nessa primeira janela e deve fazer mais investimentos, né, na janela do meio do ano, não deve chegar ao mesmo número, aliás, não vai chegar, né, o Paulo Brax mesmo já disse isso em algumas entrevistas, que o Vasco não vai gastar a mesma quantidade, né, na janela do meio do ano, mas existe sim a expectativa do Vasco fazer investimentos, né, pra reforçar ainda mais o seu elenco. Então essa reunião, essa série de reuniões, né, que vão acontecer lá na Europa serão importantes pra definir o orçamento do Vasco pro segundo semestre. Bom, e agora a gente fala aqui de um jogador que está voltando, né, uma boa surpresa, a gente pode dizer, uma boa novidade, né, que é o Riquelme. O Riquelme participou do coletivo da última segunda-feira, né, do treino de ontem. Ou seja, voltou a fazer atividade com bola, né, o jogador sofreu uma grave lesão em julho de 2022, uma lesão dos ligamentos do joelho ali, ficou todo esse período aí sem contato com a bola, né, se recuperando, teve que passar por cirurgia e agora volta a treinar. A expectativa é que o Riquelme esteja totalmente apto no mês de maio, né, e vai voltar a ser opção aí pro treinador Maurício Barbier. O Vasco que vai precisar do Riquelme, afinal de contas, o Edmar ontem acertou a sua ida para o CRB e o Paulo Vítor, que é o outro lateral esquerdo, tem o seu contrato se encerrando agora no meio do ano. Então, naturalmente, o Riquelme vai virar a segunda opção, né, vai virar ali o reserva imediato do lateral Lucas Pitão. Que bom, né, uma notícia boa aí essa volta do Riquelme. Ele é um jogador que tem muita expectativa, né, em cima dele, um jovem da base aí, que sempre foi tratado, né, com muita expectativa, mas que, infelizmente, ano passado, quando ele estava começando a se firmar no time titular do Vasco, ele sofreu essa lesão no ligamento do joelho e ficou todo esse período fora. Está voltando aí a treinar com bola o Riquelme. Bom, e agora a gente fala aqui sobre o atacante Allan Kardec, né, porque surgiram rumores aí nos últimos dias que o Vasco havia sondado a situação do atacante Allan Kardec atualmente no Atlético Mineiro. Para esclarecer essa situação, o portal vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o diretor executivo do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, que explicou que já tem um martelo batido, né, sobre qualquer possibilidade de transferência do atacante Allan Kardec. Abre aspas para o que disse o Rodrigo Caetano. O Vasco nunca procurou o Kardec, que está se recuperando de uma lesão. Não temos o interesse em negociar o atacante. Fecha aspas. Foi o que disse aqui o dirigente do Atlético Mineiro. Esse rumor voltou a ter alguma força, né, após, no vídeo da Vasco TV, o Allan Kardec ia aparecer indo ali na porta do vestiário do Vasco para cumprimentar o Alex Teixeira, cumprimentar algumas pessoas do Vasco que ele conhecia. Então, esse assunto voltou a ser falado, mas não existe nada, né. O Vasco em nenhum momento procurou o Allan Kardec e a equipe do Atlético Mineiro também não tem o interesse em negociar o jogador. Bom, e ontem também surgiu uma informação que o Vasco teria sondado o meia Pablo Roberto, do Remo, que atualmente é considerado uma peça importante, né, no time do clube do Remo. O Pablo Roberto teria sido sondado pelo Vasco da Gama e a diretoria do Vasco estaria analisando, né, uma tentativa de contratação desse jogador para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A apuração foi do portal torcedores.com, que segundo eles, né, o Vasco teria entrado em contato com dirigentes do Vila Nova para saber as condições de um eventual negócio. O Paulo Roberto, nesse momento, joga pelo Remo, mas ele tem os seus direitos econômicos vinculados ao clube goiano. É um jogador de 23 anos de idade, né, que é o principal destaque aí do clube do Remo. Bom, já dou a minha opinião aqui sobre essa situação, acho que não deve acontecer, né, não acredito que vá sair alguma coisa daí, acho que é mais especulação da imprensa, talvez uma cavada de empresário, alguma coisa do tipo, mas até onde eu sei o Vasco não teria interesse, né, na contratação desse Paulo Roberto. Foi uma notícia que saiu no portal torcedores.com, mas que eu acredito, né, que não vá evoluir. O que a gente tem de concreto é a chegada do Meia Carabarral, que vem por empréstimo aí junto ao Santos, né. O Vasco vai pagar 500 mil por esse empréstimo e o jogador chega aí com o passe fixado. O Vasco pode comprar esse jogador ao fim do seu empréstimo. A expectativa é que o jogador seja anunciado com o reforço do Vasco ainda no dia de hoje, né. A janela de transferência já termina depois de amanhã, então esse anúncio tem que acontecer aí o mais rápido possível, a inscrição dele no BIT da CVF também, e acredito eu que o Carabarral deva ser anunciado ainda hoje. Ele já estava realizando exames médicos ontem, né, e deve assinar o seu contrato de empréstimo até o final da temporada no Vasco da Gama. Meia Carabarral, 32 anos, que foi destaque, né, no Argentino Juniors, estava no Santos, no Santos não conseguiu render, e agora vem por empréstimo ao Vasco da Gama. E pra finalizar esse vídeo a gente fala sobre a situação do Maracanã. O Vasco espera uma definição pro dia de hoje, né, sobre onde vai acontecer o jogo contra o Palmeiras. O Vasco solicitou pra que esse jogo fosse no Maracanã, a justiça acatou, mas o Fluminense, que é o auxiliar do Flamengo, né, entrou aí com um recurso, né, na justiça, e impediu que o Vasco começasse a venda de ingressos pra esse jogo no Maracanã. Segunda informação aqui do meu amigo Fábio Azevedo, ele conversou com uma pessoa dentro do Vasco, e ela passou a seguinte informação, abre aspas, está nas mãos do desembargador Luiz Eduardo Canabarro. Esperamos uma decisão entre hoje e amanhã. Se a lei for cumprida, a decisão da primeira instância será mantida. A decisão da primeira instância é a que marcava o jogo do Vasco para o Maracanã. Então hoje a gente deve ter uma definição também sobre isso. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações às Caínas, até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!